...de grupos públicos, com homenagem a Maria, a continuidade por conseguir a mão dos autores do livro do batalhão. E ali as belezinhas, os aparatins... Uma homenagem ao conservatório, com as notas musicais, os instrumentos... As batiduras... As notas, as traves... E está chegando a mais uma atração... A escola municipal João Torrencio, é a mais antiga da nova cidade. Está lá no prédio de 1890, recém restaurado, com sua linda arquitetura, que atende hoje a 450 alunos, sendo 100 dedos em um período integral. Eles possuem salas bem especializadas para atendimento de alunos com necessidades especiais. Tem alguém na escola, o projeto Mais Educação. E recentemente, ele está no carrinho do projeto Maria Educa, da escola ambiental. O carrinho de Baturi, com os alunos da escola, João Torrencio. E está chegando a mais uma atração... E está chegando a mais uma atração... E está chegando a mais uma atração... A professora Maria da Conceição Oliveira Marcondes. E é situada no bairro do Marinho, atende 523 alunos, no primeiro ao quinto ano, distribuídos em dois períodos, em dez salas de aula, acompanhando em onze salas no período da tarde. Entendimento educacional especializado, atendendo 100 alunos em período integral através do programa Mais Educação. A diretora é a professora Rosalina López de Oliveira Tavares, e a coordenadora pedagógica, a professora Ângela Aparecida Cosa...